Lies of Pi, um dos jogos mais aguardados desse ano. Tô meio rouco, né? As mentiras de Pinóquio. O quê? Pinóquio? Não, do Pi. Sei lá. Esse vídeo tá em 8K, tá? Vamos assistir, depois a gente comenta, a gente vê detalhes aí. É tipo uns mordomos, né? Mas são umas marioretes que sangram bastante, né? Ah, apesar que não é que elas sangram. São tipo mecas, né? Então ele tá soltando óleo. Uia. Uia. Essa aí a gente já tinha visto. Gostei da skin. Que skin bonita essa aí, né? Caralho, do nada mudança de skin. Olha esse boss. No? Meteu-lhe o Hulk. O Hulk no Loki? Hehehe. Ah, é curtinha a gameplay, né? Mas a gente vai ver de novo agora e vamos analisar no detalhe, né? Porque foi legal pra cacete, mano, legal pra cacete, né? Não sei assim, eu achei legal pra cacete. Tá, agora você tá fazendo comercial da placa de vídeo. Porque essa gameplay é da placa de vídeo aí. É pra falar da Hadion. Mas vamos de novo, né? Cara, assim, é legal pra cacete. Tá? Legal pra cacete. Já pirei. Eu já tinha pirado nesse jogo faz um tempo. É um Souls-like. Que eu acho que talvez ele seja um dos destaques desse ano, né? De todas as gameplays que eu vi, eu acho que talvez essa aí... Essa é a mais bonita, né? Pela resolução e tal. Mas também não sei se é a que mais me empolga, tá? Eu acho que... Eu fiquei um pouco preocupado com a reação de alguns bonecos pros ataques, sabe? Tipo, achei que alguns bonecos meio que ignoraram os ataques. É muito legal, né? A gente já tinha visto que ele vai ter essa mão... O braço esquerdo dele. Você vai poder escolher qual a ferramenta. Então, ele tá com esse gancho aí, né? Nessa gameplay. Mas a gente já viu uma gameplay aqui que ele usava um lança-chamas. Tem uma arma. Então, o seu braço esquerdo, você personaliza ele, né? Pra que ele tenha ferramentas. As mais variadas ferramentas. Enquanto na direita você segura a arma. Essa gameplay foi toda jogada de sabre, né? Mas a gente já viu também outra gameplay dele com machado na mão e tudo mais. Então, a gente... Esse boneco aí, esse inimigo que ele matou aí, eu fiquei meio... Essa gente já acabou vendo. E aí vem a boss fight, né? Mano, a temática é toda muito interessante. Visualmente, ele parece estar muito bonito. Cara, parece que ele tá indo num caminho certo. A gente vai descobrir quando o jogo chegar nas nossas mãos aí. Que é a hora que dá pra dizer tudo realmente, né? A temática, eu acho que dá legal porque toda parada de elementos e tal funciona muito com os mechas, né? Aí dá pra ver bastante, tipo assim, fogo, eletricidade rolando, né? Os barulhos, né? Os tang, clang, eu acho legal. Esse ataque é muito bom. E o jogo tá pesado, tá com um clima interessante, enfim. É... Aí já viu bastante coisa, como eu falei. Essa dá uma empolgada porque tá muito bonito. Deu pra ver um pouquinho mais do braço. Deu pra ver skin. Eu não sei se ainda tá, tipo, 100%. Não gosto de gameplay sem HUD, tá? Sem HOD, né? Então a gente não tem menu. Então isso dá muita impessoalidade pra gameplay, né? Parece que é mentira. Não parece que é mentira? Olha, esse golpe é muito bom. Parece que é mentira. Eu gosto de gameplay que tem elementos na tela, tá ligado? Tipo, que você vê ali as armas, você vê as coisas. Aqui não tem. Mas num geral, muito bom. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aí. As mentiras de Pi. Lies of Pi aí. É um dos jogos esperados pra esse ano. Me parece interessante. Estou curioso pra ver o que vai acontecer. E ver o rookzinho da mão. Foi bem legal. É um rookzinho que tanto te puxa o inimigo, quanto te joga pra cima, né? O cachorro, por exemplo, ele puxa, né? Enfim. Legal, mano. Eu odeio o cachorro no jogo assim. Legal. Achei legal. Comenta aí o que vocês acharam. É uma das expectativas aí, galera, do Souls. Vai ter uma alternativa aí, né? Vai ser difícil esse jogo. Vai ser legal. Será que vai ser tudo isso mesmo? Ai, ai, ai.